Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Tá doendo aí, filha, não! Tá doendo! Amém! Aplauda, Jesus! Aleluia! O tema da palavra de hoje é esticados. Sabe por quê? Podem se assentar agora. Porque todas as vezes que Deus nos estica, dói. Todas as vezes que Deus vai fazer a gente crescer, não de tamanho, irmãos, porque senão Deus tinha feito eu crescer, e você também, Roberto, exageradamente, nós crescemos muito, mas não desse jeito, mas todas as vezes que Deus quer fazer a gente crescer, Ele nos estica. E eu quero trazer nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, que quando nós somos esticados, a tendência é a gente desistir, de nós deixarmos Deus fazer a gente crescer, de nós deixarmos Deus fazer a gente crescer, esticar, porque dói. E todas as vezes que dói, a gente quer parar, a gente aborta o processo, a gente para o processo, porque muitas vezes a gente não aguenta, e se não aguenta, bebe leite, e a gente abandona o processo. Mas eu quero nessa noite, trazer três princípios fundamentais para você, que quando você passar por esse esticar de Deus, esses princípios vão te ajudar, a você não desistir do processo. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 4, versículo 13, do 13 ao 15. Quem abriu aí, diz amém. Quem não abriu, fala espera um pouco mané. Efésios capítulo 4, versículo 13, quer dizer, minha filha me chamando de mané, não vou aguentar, vamos lá, abre essa Bíblia rápido. Vamos lá, até que todos, eu vou pedir para você repetir, algumas palavras desse texto, beleza? Está comigo aí sim ou não? Então vamos lá, até que todos alcancemos a unidade, repita comigo, unidade, da fé e do conhecimento, repita, conhecimento, conhecimento, do Filho de Deus, e cheguemos a maturidade, repita comigo, maturidade, atingindo a medida, da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados para lá, e para cá, de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados, para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia, e esperteza, e esperteza de homens, que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em, tudo. Fala para a pessoa do seu lado aí, cresçamos em tudo, em todas as áreas, fala para ela, em todas as áreas, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ok? Então eu quero trazer para você, nessa noite, bem rapidamente, três princípios, que vai te ajudar, na hora que Deus for fazer você crescer. Porque, Deus quer, que a gente cresça em todas as áreas, Deus quer que a gente cresça em tudo, até que a gente chegue, a plenitude de Cristo. Mas, a grande questão, é que crescer dói, ser esticado dói, passar pelo processo dói, e a maioria das pessoas, desistem, porque dói. Quem gosta de sentir dor aqui, levante a mão. Deixa eu ver o sado masoquista aí. Não tem ninguém, ninguém gosta de sentir dor. Mas, sabe por que a gente sente dor? Porque a gente sempre quer ficar no mesmo lugar, a gente quer ficar, sentado, de preferência, melhor do que sentado, é deitado, esticado, não do jeito que Deus faz, mas espreguiçado na cama, de preferência de casal, sem a esposa do lado, não é André? Tipo assim, dormir com a esposa é bom, mas sozinha ainda melhor, quando você está cansado. Porque você faz assim, irmão, cama de casal, geralmente você está, ou o marido está do lado direito, ou do lado esquerdo da cama. Mas, quando a esposa não está, você deita no meio, no centro. Aí você pode jogar o braço para a direita, joga o outro para a esquerda, eu vou mostrar como que é, irmãos, olha, você faz assim, olha, 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 irmãos, e cama king size, é quase o céu, ela é quase o céu, sabe por quê? Porque quando eu tinha uma caminha de 1,38m, irmãos, a hora que eu abria a mão, mesmo eu estando no meio, a minha mão saia do lado, mas Deus abençoa a minha vida, de tal maneira, que deu o seu filho, não, que deu uma cama king size, e agora a minha mão não chega no fim, irmãos, e a outra também não chega no fim, e sabe o que acontece? É bom demais, então a gente gosta disso, a gente gosta da zona de conforto, a gente gosta de, estar descansado, e o nosso corpo quer cada dia mais isso, mas essas três palavras que eu fiz você repetir, durante o texto, e eu quero começar, pela unidade, sabe porquê a gente não cresce? Porque a gente não é um, eu vou falar quatro coisas para você, que a gente não é um, nós não somos um com a nossa família, uau, já vai pegar no meu pé, não é pastor? Só porque eu não converso com o meu pai, só porque eu não converso com a minha mãe, só porque eu não gosto do meu irmão, só porque não sei o quê, viu? Se nós não formos um com a nossa família, nós não vamos crescer, nós precisamos ser um, tanto que, Jesus falando do casamento, Ele fala que quando a gente vai casar, quando a gente casa, a gente deixa de ser dois, e passa a ser? Hã? Um. Entenda uma coisa, talvez as bênçãos do Senhor, estão impedidas na sua vida, porque você não está sendo um com a sua família, eu não sou luva de pedreiro, mas receba, nessa noite, em nome de Jesus, talvez você não está sendo um, ou melhor, talvez você não está recebendo a bênção, porque você, está brigado com alguém da sua família, que você ama, mas eu não sei por que motivo, você deixou de falar, eu vou contar algo para você aqui, talvez o meu pai esteja assistindo, e ó pai, te amo, mas eu fiquei quase dois anos, sem falar com o meu pai, e sabe de quem era a culpa? Minha, por mais razão que eu achava que eu tivesse, a culpa era minha, e o dia que eu entendi que a culpa era minha, nós reatamos a nossa amizade, nós reatamos o nosso relacionamento, e ele ficou tão mais forte, tão melhor, que eu faço até massagem nas pernas do meu pai, e não cobro nada, e ele ainda continua cobrando a garapa, quando eu vou beber, mas, se a gente não é um com a nossa família, a gente não cresce, talvez tenha alguém da sua família, que você não está tendo relacionamento, que você brigou, que você deixou de falar, faz as pazes hoje, talvez essa pessoa esteja até aqui, fala Jeová, não poupa a palavra, aleluia, ei, uh, a segunda unidade que eu quero falar para você, não é os princípios, é a segunda unidade, é ser um, com seus amigos, ih, agora pegou, meu, problemas acontecem, ninguém é perfeito, às vezes alguém errou com você, e você não quer perdoar de jeito nenhum a pessoa, mano, se você não perdoar seu irmão, as bênçãos do Senhor vão ser interrompidas na sua vida, não importa, quem está certo, quem está errado, e eu só entendi isso depois que eu casei, quem é casado aqui? marido, esposa, não importa quem tem razão, não importa o casamento, está tudo bem, irmãos, quantas vezes, a Cris quiser ter razão, quantas vezes ela vai ter, porque lá quem manda é ela, mas o importante é estar tudo bem, eu finge o que mando, ela finge o que obedece, e está tudo certo, brincadeira, eu sou o sacerdote do meu lar, mas eu não imponho nada no meu lar, eu sou o sacerdote, mas ela, é a minha ajudadora, e se, nós não formos um com os nossos amigos, nós não vamos crescer, talvez o seu amigo fez algo para você, que te magoou, que chateou, mano, libera perdão nessa noite, Eric, Eric Heldt, libere perdão nessa brincadeira, Eric, te amo mano, depois eu vou pôr o telefone do Eric Heldt aqui, está à disposição, meninas, brincadeira, você tem que ser um, com o corpo de Cristo, com seus irmãos, a palavra de Deus fala, que, olha só, Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, você precisa ser um, porque um corpo, sem o membro, ele não é perfeito, todo membro, é fundamental para o corpo, você sabia? você até vive sem, mas faz uma falta violenta, nós precisamos ser um, porque se você não for um, com o seu irmão, você não vai crescer, você não vai se desenvolver, você não vai ser esticado por Deus, e o 4, você precisa ser um, com Cristo, Jesus, quando ele fala, eu e o pai somos um, ele está querendo dizer, que, nós precisamos ter, os mesmos desejos, que Deus teve, de salvar, de levar o Evangelho, de expandir o reino de Deus, Jesus veio na terra, para cumprir, o propósito do seu pai, e você precisa ser um, com ele, se você não é, você não vai crescer, quem está disposto, a ser um com Jesus, aqui nessa noite? se você for um com Jesus, você vai crescer, e você vai crescer muito, hoje, ó, receba essa palavra, hoje é uma noite, de crescimento para você, uma meia dúzia, vai crescer hoje aqui André, hoje é noite, de crescimento para você, se você pegar essa palavra, e você entender, esses três princípios, você vai crescer muito, 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 você não, e ó, entenda uma coisa, primeiro a gente cresce, depois tudo que está, à nossa volta, começa a crescer, junto com a gente, primeiro você vai crescer, depois vai crescer, as suas finanças, depois vai crescer, os seus planos, os seus projetos, as suas ideias, depois vai crescer, o seu relacionamento, vai começar a crescer, as coisas, que compõem a sua vida, porque você começou a crescer, você quer que as coisas, comecem a dar certo na sua vida, comece a crescer você primeiro, nós falamos primeiro, da unidade, então agora nós vamos falar, do segundo princípio, do conhecimento, profeta Oséias, ele fala lá no capítulo 4, no versículo 6, que o meu povo, perece, por falta de conhecimento, sim ou não? na verdade, o meu povo padece, tem outras versões que fala, outras falam que o meu povo, é destruído, por falta de conhecimento, mas eu vou, contextualizar esse versículo, e eu vou falar assim, o meu povo não cresce, por falta de conhecimento, sabe porquê? porque quando a gente não tem conhecimento, a gente não cresce, numa empresa para você crescer, você precisa cada vez, desenvolver mais as suas aptidões, e para você desenvolvê-las, você precisa de conhecimento, entenda uma coisa, se você estagnar, você não vai crescer, e logo você vai involuir, e sabe o que vai acontecer? você vai ser descartado, quando crescemos em Jesus, com certeza a gente cresce em tudo, em todas as áreas, Pedro, quando escreve lá, em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, antes crescei na graça, e no conhecimento, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está querendo dizer que, a gente precisa, conhecer, o Jesus da graça, e não só a graça de Jesus, nós precisamos saber, sobre o Jesus da graça, porque se não, você vai achar que a salvação, é o ponto final da sua vida, e na verdade, a salvação é só o começo, eu vi o Teohayashi esses dias, falando uma frase muito legal, eu não sei, mas é mais ou menos assim, ele perguntou para as pessoas, se elas tinham sido criadas, para ir morar no céu, ou ele perguntou algo assim, quem foi criado aqui, para ir morar no céu, todo mundo levantou a mão, ele falou assim, não, vocês foram criados, para trazer o céu, aqui na terra, eu falei, uau, sabe o que significa isso? nós precisamos conhecer o Jesus da graça, para que os milagres aconteçam, e as pessoas se rendam a Cristo Jesus, como aconteceu com a gente um dia, tem um versículo lá em Abacuque, eu quero que você abra, esse daí eu quero que você abra, capítulo 2, versículo 14, de Abacuque, o versículo fala assim, e a terra, se encherá do conhecimento, da glória de Deus, como as águas, enchem o mar, como vai acontecer isso? a minha pergunta para você nessa noite é isso, como vai acontecer isso? como a terra vai se encher do conhecimento? quando a terra, se encher, de homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, quando a terra, tiver homens e mulheres, que morreram para o mundo, e eles vivem, por causa do Evangelho de Cristo, homens e mulheres, que vão levar, o conhecimento, de quem é o Jesus da graça, e não apenas, ficar interessado, na graça de Jesus, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, que Deus, quer encher a terra, do seu conhecimento, e isso vai acontecer, quando nós, formos cheios, do Espírito Santo, e levarmos, o Evangelho de Cristo, a todos os lugares, talvez o maior avivamento, que nós estamos esperando, vai trazer, o pleno conhecimento, de quem é Jesus, para todas as pessoas, e esse, é o maior conhecimento, que alguém pode ter, o conhecimento, de quem é Jesus, e do que Ele pode fazer, entenda, terceiro princípio, maturidade, então o primeiro princípio, é a unidade, o segundo princípio, é o que mesmo? Conhecimento, você que já tinha esquecido, de conhecer o conhecimento, e o terceiro, é maturidade, e maturidade, para alguém, de 42 anos, quem tem mais, de 40 anos aqui? Deixa eu ver, tem três pessoas, Jesus, deixa eu ver, quem tem mais de 40 aí, um, dois, três, quatro, comigo Jesus, cinco, glória a Jesus, não estou sozinho, seis, aleluia, é fácil falar, de maturidade, para quem tem 40 anos, irmãos, ou mais, mas é duro, falar de maturidade, para quem tem, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, que a testosterona, está falando, muito alto, que, está dando o tiro, depois, está correndo atrás, da bala, para ver como é que faz, e às vezes, chega primeiro, que a bala, mas a maturidade, é algo que Deus quer, para os seus filhos, Deus quer que todos, os seus filhos, alcancem a maturidade, alcance a estatura, de varão perfeito, alcance, o entendimento, das coisas de Deus, e não seja enganado, por doutrinas vãs, entenda uma coisa, todos podemos crescer mais em Jesus, quando ficamos mais maduros, temos mais capacidade, de ajudar outros cristãos, a crescer também, ó, entenda uma coisa, às vezes, a nossa imaturidade, nos leva, a pecar, a nossa imaturidade, não nos deixa crescer, sabe porquê? porque a hora que começa, a passar pelo processo, começa a ser esticado, a imaturidade faz desistir, agora, aprenda, nessa noite, olha, eu vou ler um texto, da palavra do Senhor, para você, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, só ouça, entretanto, falamos de sabedoria, entre os, maduros, mas não da sabedoria, desta era, ou, dos poderosos, desta era, que estão sendo reduzidos, a nada, pelo contrário, falamos da sabedoria, de Deus, do mistério, que estava oculto, o qual Deus, preordenou, antes do princípio, das eras, para a nossa glória, o que Paulo, está dizendo aqui, é que tem assuntos, espirituais, que só são revelados, para a gente madura, que não precisa mais, do leitinho, que já consegue, comer uma comida sólida, e a gente só consegue, comer uma comida sólida, quando a gente, deixa, de pecar, a todo momento, porque, todas as vezes, que a gente peca, na verdade, a gente está precisando, de leitinho, mas tem assuntos, Paulo está falando, para a igreja de Corinto, para o pessoal lá de Corinto, que, tem coisas, falamos de sabedoria, só entre os maduros, da sabedoria dos céus, então tem assunto, que você ainda não, recebeu de Deus, Deus ainda não te revelou, sabe porquê? Porque você não está pronto, porque você ainda é imaturo, porque você ainda é inconstante, porque você ainda é cheio, do Espírito Santo, aqui na igreja, mas quando sai daqui, você ainda, cai nas ciladas do inimigo, porque aqui na igreja, é muito fácil ser cristão, aqui na igreja, é muito fácil, se passar por cristão, mas viu, o negócio não é aqui, o negócio é quando você sai daqui, o negócio é quando a oportunidade, te apresenta, como você faz, com essa oportunidade, que o mundo está te apresentando, às vezes eu vejo, eu me deparo com jovens, em alguns lugares, remotos, e eu tenho desprazer, não de estar ali, onde ele está, mas de ver ele, fazendo coisas, que ele não deveria fazer, e ele fica mais constrangido, do que eu, porque eu sou meio, carudo, né irmãos, então eu, eu levo numa boa, às vezes o cara está, com a garrafa de cerveja ali, ou às vezes o cara está com, uma menina que não é a namorada dele, já aconteceu, e daí eu finjo que, eu não sei quem é a namorada, né irmãos, para ficar menos pior, oi tudo bem, oi tudo bem, e já, mas sabe porquê? Porque está enganando a si mesmo, é imaturo, e daí não consegue, receber, coisas sólidas, vindas do céu, da parte de Deus, sabe? Às vezes a gente fica sabendo, de meninas, que você pensa ser cheia do Espírito Santo, e está se entregando, para meninos, na primeira vez que se encontra, ou meninos que está, querendo ter relações sexuais, com todas as meninas, que ele conhece, irmão, que evangelho é esse? Como que Deus vai fazer você crescer assim? Você está voltando no fim da fila, todo dia, assim você não vai crescer, assim, cada vez que Deus quer te esticar, você rompe, porque você não aguenta o baque, eu quero dizer para você nessa noite, que Deus está procurando pessoas, que queiram crescer de verdade, na graça, e no conhecimento, e eu quero fazer um desafio com você nessa noite aqui, você está disposto a ser esticado por Jesus nessa noite, esticado por Deus nessa noite, a ponto de você achar que não vai aguentar, mas você vai crescer? se você estiver disposto a ser esticado, para crescer, se coloca de pé, eu quero orar por você, mas você vai precisar usar esses três princípios, a unidade, você vai precisar usar o conhecimento, e você vai precisar usar a maturidade, e maturidade se você não tem, peça a Deus, porque Deus vai concedê-la a você, porque Deus quer trabalhar com pessoas, que querem crescer, é uma, é uma, quase que uma ordem de Deus, antes crescei na graça e no conhecimento, para que a gente cresça em tudo, a gente precisa entender algumas coisas, para que a sua vida se desenvolva, para que você consiga empregos relevantes, para que você consiga passar em faculdades, que não é todo mundo que passa porque paga, mas que você faça uma faculdade boa, você precisa deixar Deus te esticar nessa noite, se você menina quer um marido de verdade, que vai honrar você, e cuidar de você, deixa Deus esticar você, deixa Deus amassar você, e não os meninos que saem com você, é duro falar isso, mas é verdade, meninos, você quer ser influente, você quer ser bem sucedido, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus esticar você nessa noite, feche os olhos você que se colocou de pé, pai, quando Jeremias esteve na casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo o vaso, o vaso sofria a todo momento, o tato do oleiro, para que ele fosse moldado de acordo, como o oleiro queria moldar aquele vaso, e como o senhor mostrou para Jeremias, teve um momento, durante o trabalho do oleiro, que o vaso não deu certo, mas o oleiro pegou, voltou, aquele vaso a ser barro novamente, e novamente, novamente moldou, novamente o pressionou, o tateou, para que aquele vaso fosse feito, nessa noite existem jovens, que estão de pé aqui senhor, que estão entregando a ti, como barro nas tuas mãos, para serem moldados, amassados, ou até mesmo esticados, por ti nessa noite, pai eu sei que, ser esticado por ti, as vezes dói, porque nós precisamos sair, da nossa zona de conforto, eu sei que ser esticado por ti senhor, vai muitas vezes, contra o que o nosso eu quer, mas não importa mais, o que o nosso eu quer, o que importa é o que o senhor quer, importa a sua vontade senhor, que a gente entenda isso, de verdade nessa noite, e que a gente saia convicto, disso aqui nessa noite, que não seja apenas, sentimentalismo, emoção, que levou eles a se colocarem de pé senhor, mas que seja realmente, um desejo de crescer, segundo os teus padrões, e segundo a tua vontade, por isso nessa noite senhor, nós vamos deixar ser tocados por ti, ser tateados por ti, para sermos vaso, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo, em nome de Jesus, espero que essa mensagem, tenha falado ao seu coração, tenho duas sugestões, para você assistir, acompanhe aqui as nossas mensagens, e aproveite, e clique para se inscrever, Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus, não esqueça, buenos a todos com a próxima, o nosso, o nosso, amor, muito,